Lamentação na bancada CNRT-Hatol e a conferência da imprensa e do Parlamento Nacional relaciona a Lourdes Sanoloressing e da Fulana, bancada parlamentar, aprova o orçamento milhão de Sanoloressing-Hat para o Rujaxolok. Razão principal da bancada CNRT-Hatol e a lamentação da Rujaxolok agora saiu no objeto do crime do relógio da Belecelo e da investigação do Ministério Público. Se não está 14 milhões de Rujaxol, completa Rujaxol e Maitimor, não sei lá Maitimor. Está mais a mesma coisa que você tem. Primeiro, vai ir à Comissão C para Rujaxol e Figueira da Foz, a gente detecta assuntos que estão no relatório de visita de estudo comparativo para Portugal, e inclui Conabarraiva. E agora, vai ser que o Moçatete e a dívida se dá auxílio de acompanhamento para a construção de Rone, no nosso aeroporto Iha-Uekusi, por volta de mais ou menos 600 e tal mil dólares. Tu ir mais, a minha moça, busca a informação com o Naba, também se a Rone, lá mais, Iha 2017, tu ir, minha schedule, ou tempo na B, governo e o momento nem a contrato, catac, Rone, tem que ir, minha 2017, não é, se está tendo, catac, será anitiona. Depois de a minha pergunta, detecta catac, primeiro, Atlantic Eagle, bancrut, mono, bafalência. Otomaticamente, a companhia Iha capital para continuar na minha serviços. Segundo, instalar Figueira da Foz na governo Portugal, de Portugais, na Os Atlantic Eagle, Também não tem dívida, e Raiowa, Ami, Rona e Naba Rasi, catac, Raiowa, sai, segundo credor, para dívida companhia Neninha. Vice-chefe bancada senior de Patrocínio Fernandes acrescenta problema cona barulho, solo partido político Siria e a Parlamento Nacional Hatene, mas besira continua na fatem prevê Ossan tamba conspiração, ato salva em maçeluk hus de crime. Primeiro ministro, tu e o primeiro ministro, não explica isso, não se preocupa com a conexão do povo, o governo sente irresponsabilidade, o governo não tem crime, não é o governo que resolve o crime, porque se não são seluk, se a cara está ouçando para a sociedade, se a companhia é seluk, mas também resolve problemas de conexão do povo, Raiowa, Neninha, não tem parte integrante do Estado, não é o problema. Mas se o Estado não vai fazer em vez de, ou de assegurar a companhia que não vai cometer um crime, ou membros do Estado, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai cometer um crime, não é a solução. Antes, o Parlamento Nacional preocupou no russo, explica-se o governo, quando a gente prevê o orçamento para o Ruhaxolo. Nun, o primeiro ministro, o Tarumatandua clarifica, oitavo governo, o BLCS, se a responsabilidade, também o governo aloca, que dumprista, nos privado no russo, para a aquisição Ruhaxolo, que finaliza a construção Ruhalong. Também, ainda, a Autoridade de Raiowa propõe, que tampa, nela, Cavalcando R уров got, que finaliza a construção, no mossoceiro ru emotional, para a construção pontões. No projeto de construção, Ruhaxolo, precisa, 軽idade таким, ulk desse dólar americano, calm corоки do Ruhamoro, se não vai, quanto a gente pegar, por conta de arranque. em Rua Ruanulores em Ida, Celestina Teles, Elugayu, Zemen.